Não vou desistir de lutar Se o abismo me impede de chegar E se falta coragem pra lutar O amor de Deus me guiará Se o sol demorar pra nascer E a vida é sem graça E mesmo se alguém me ofender Tudo isso passa Vem, estende a tua mão Vamos passar da escuridão A luz de Deus nos guiará Sou filho de Deus e acredito na luz que é Jesus E não tenho medo das trevas nem medo da cruz Se a tristeza tocar em meu coração Eu vou cantar Alguém sua mão me dará Eu posso confiar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Não vou desistir de lutar Por tudo que amo E se não consigo mudar Também não reclamo Se o abismo me impede de chegar E se falta coragem pra lutar O amor de Deus me guiará Se o sol demorar Se o sol demorar pra nascer E a vida é sem graça E mesmo se alguém me ofender Tudo isso passa Vem, estende a tua mão Vamos passar da escuridão A luz de Deus nos guiará Sou filho de Deus e acredito na luz que é Jesus E não tenho medo das trevas nem medo da cruz Se a tristeza tocar em meu coração Eu vou cantar Alguém sua mão me dará Eu posso confiar Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu sou feliz por ser católico Não tenho medo de dizer Sou evangélico batista Protestante eu sou artista Levo Cristo todo A todo irmão E no meu coração Você é feliz por ser católico Não tenha medo de viver O evangelho e o batismo E proteste se preciso Contra tudo que oprime o coração Somos todos irmãos Somos todos irmãos Mãe de Deus E nossa mãe também Ave Maria Cheia de graça Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus E nossa mãe também Eu sou feliz por ser católico Não tenho medo de dizer Sou da congregação de Cristo Eu sou crente e não desisto Ser católico é ser universal Eu sou pente postal Eu sou pente postal Nós somos felizes e católicos Um só rebanho, um só pastor Eu tenho fé Eu tenho fé Eu tenho fé Eucaristia Com Jesus E com Maria Sou feliz por ser católico Cristão Somos todos irmãos Ave Maria Ave Maria Cheia de graça Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus E nossa mãe também Ave Maria 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 Tudo que eu tenho aqui dentro do peito, Senhor Eu entrego tudo que me faz chorar e sofrer Eu entrego a Ti, Senhor Entrega pra Jesus, entrega pra Jesus O peso de Tua cruz Entrega, entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de Tua cruz Entrega Todos que moram lá em casa e eu amo, Senhor Eu entrego os meus amigos, também meus irmãos Eu entrego a Ti, Senhor Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de Tua cruz Entrega Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de Tua cruz Entrega Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega Todos que moram lá em casa e eu amo o Senhor Eu entrego os meus amigos, também meus irmãos Eu entrego a ti, Senhor Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega Entrega pra Jesus Entrega pra Jesus O peso de tua cruz Entrega Vamos cantar e louvar O nosso Rei Vamos também adorar O Rei dos Reis Rei, Rei, Rei Jesus é o nosso Rei Rei, Rei, Rei Jesus é o nosso Rei Rei, Rei, Rei Jesus é o nosso Rei Rei, Rei, Rei do Universo O teu trono é a cruz O teu poder, a salvação E o teu nome soberano é Jesus Vamos cantar e louvar Vamos cantar e louvar O nosso Rei Vamos também adorar O Rei dos Reis Rei, 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 Jesus é o nosso Rei Rei, 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 Rei Jesus é o nosso Rei Rei, 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 Rei Jesus é o nosso Rei Rei, 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 Rei Rei do Universo O teu trono é a cruz O teu poder, a salvação E o teu nome soberano é Jesus Vamos cantar e louvar O nosso Rei Vamos também adorar O Rei dos Reis Rei, 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 Rei Jesus é o nosso Rei Rei, 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 Rei Jesus é o nosso Rei Rei, 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 Rei Jesus é o nosso Rei Rei do Universo O teu trono é a cruz O teu poder, a salvação E o teu nome soberano é Jesus E o teu nome soberano é Jesus E o teu nome soberano é Jesus Tudo que respira Tudo que respira O teu nome santo O teu nome santo E cante louvor ao Senhor Tudo que respira Cante, cante louvor ao Senhor E bendiga o nome santo E cante louvor ao Senhor Cante na alegria Reze na dor Tudo que respira Tudo que respira Tudo que respira Louve ao Senhor Aleluia Aleluia, aleluia Glória e louvor ao Senhor Aleluia, aleluia Glória e louvor ao Senhor Do nascer ao pôr do sol, cante louvor ao Senhor Toda a terra unida ao céu, cante louvor ao Senhor Do nascer ao pôr do sol, cante louvor ao Senhor Toda a terra unida ao céu, cante louvor ao Senhor Cante na alegria, reze na dor Tudo que respira, louve o Senhor Aleluia, aleluia, glória e louvor ao Senhor Aleluia, aleluia, glória e louvor ao Senhor Tudo que respira, cante, cante louvor ao Senhor E bendiga o nome santo e cante louvor ao Senhor Do nascer ao pôr do sol, cante louvor ao Senhor Toda a terra unida ao céu, cante louvor ao Senhor Cante na alegria, reze na dor Tudo que respira, louve o Senhor Aleluia, aleluia, glória e louvor ao 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 Senhor A paz A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Eu sou teu irmão Sou teu irmão E se a paz For embora com a dor Venha, irmão, me abraçar Pode contar Com meu amor Que a paz Que a paz A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Sou teu irmão Teu irmão A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Olhar no teu rosto e dizer Sou teu irmão Teu irmão Essa paz Não é o mundo quem dá Só Jesus Cristo dará Pode contar Com meu amor E a paz reinará A paz E se a paz For embora Com a dor Venha, irmão, me abraçar Pode contar Com meu amor E a paz E a paz voltará A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Sou teu irmão Teu irmão A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Sou teu irmão Teu irmão Teu irmão Essa paz Não é o mundo quem dá Só Jesus Cristo dará Pode contar Com seu amor E a paz reinará A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Sou teu irmão Sou teu irmão Teu irmão A paz Quero te dar minha paz Olhar no teu rosto e dizer Sou teu irmão Teu irmão A paz A paz A paz A paz A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe Aperta o meu passo pra estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe Aperta o meu passo pra estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe Aperta o meu passo pra estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré Eu vou chegar, ó mãe, eu vou chegar, ó mãe Aperta o meu passo pra estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré Aperta o meu passo pra estar nos teus braços, Nossa Senhora de Nazaré Quando nas voltas da vida eu peço a Maria pra vir me ajudar Sei que a mãe nunca esquece, Se o filho padece, ela sabe cuidar Mãe, padroeira, eu te peço, ajuda o teu povo E pede de novo como encanar Sei que teu filho te atende, ele vai me ajudar Nossa Senhora da ajuda, cuida do meu coração Hoje eu consagro minha vida inteira em tuas mãos Nossa Senhora da ajuda, cuida do meu coração Hoje eu consagro minha vida inteira em tuas mãos Quando a tristeza aparece, eu peço a Maria pra vir me ajudar Ela é senhora, ela é senhora das dores Entrego estas flores aqui neste altar Mãe, padroeira, eu te peço, ajuda o teu povo E pede de novo como encanar Sei que teu filho te atende, ele vai me ajudar Nossa Senhora da ajuda, cuida do meu coração Hoje eu consagro minha vida inteira em tuas mãos Nossa Senhora da ajuda, cuida do meu coração Hoje eu consagro minha vida inteira em tuas mãos Hoje eu consagro minha vida inteira em tuas mãos Hoje eu consagro minha vida inteira em tuas mãos Rainha do céu Alegra é vos, aleluia Porque aquele que mereceste trazer em vosso ventre Ressuscitou, 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 aleluia Ressuscitou, ressuscitou, aleluia Rogai por nós Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que possamos ressuscitar também Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que possamos ressuscitar também Ressuscitou, 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 aleluia Larajá Larajá Ao segurar na mão de minha mãe Eu sinto a força que eu preciso Ao enfrentar a multidão que vai Eu vou também com seu sorriso Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco E bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Ó Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Agora e na hora Da nossa morte Amém Ao segurar na mão de minha mãe Eu sinto a força Que eu preciso Ao enfrentar a multidão que vai Eu vou também com seu sorriso Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco E bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Do vosso ventre Jesus Santa Maria Eu sinto a tua casa Eu sinto a tua casa Eu sinto a tua casa erreichen Que eu preciso Kati Que eu preciso E bendita sois vós A tua casa Para você E bendita sois vós Laraiá, laraiá, laraiá Salve, salve rainha Mãe de misericórdia Vida, vida, doçura Esperança, nossa salve A vós, Bradão, os degredados filhos de Eva A vós, suspirando, gemendo e chorando Neste vale de lágrimas Veia, pois, advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos A nós ouvem, e depois deste desterro Mostraem-nos, Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Virgem Maria Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Ó doce sempre Virgem Maria Ó clemente, ó piedosa Ó doce sempre Ó clemente, ó livre Ó clemente sempre Virgem Maria Ó clemente, ó clemente, ó CPI Ó de clemente, ó conceito Se inscreva no canal Maria, vou cantar que és a mãe de Deus Vou gritar para o mundo ouvir o teu canto de fé Maria, vou cantar que és a mãe de Deus Vou gritar para o mundo ouvir o teu canto de fé A minha alma proclama grande ao Senhor E meu espírito exulta em Deus, meu Salvador Porque Ele olhou pra humildade da sua serva Agora avante as gerações hão de chamar-me feliz Porque Deus fez em mim grandes coisas Maria, vou cantar que és a mãe de Deus Vou gritar para o mundo ouvir o teu canto de fé Maria, vou cantar que és a mãe de Deus Vou gritar para o mundo ouvir o teu canto de fé A minha alma proclama Santo é o Senhor De geração em geração Seu amor se estenderá Ele mostra a força que tem Vence o soberbo e o mal E derruba do trono quem quer Oprimir e roubar Ele cumpre a promessa que fez Para os pobres Maria, vou cantar que és a mãe de Deus Vou gritar para o mundo ouvir o teu canto de fé Maria, vou cantar que és a mãe de Deus Vou gritar para o mundo ouvir o teu canto de fé Maria Lá no céu aonde estás Quando falas com Jesus És igual a mãe do rei que fala em nome do plebeu O plebeu aqui sou eu E do reino és a rainha Ora Deus por mim Maria Tua prece tem mais força do que a minha Eu aqui de onde estou Quando rezo meu amém Falo a Deus usando o nome de Jesus que dele vem Mas tu podes me ajudar Pois Jesus te fez bendita Ora pois por mim Maria Tua prece é mais serena e mais bonita Não és Deus Não és Deus a tu não és Mas geraste a grande luz E seguiste Jesus Cristo E seguiste Jesus Cristo De Belém até a cruz Eu por não saber Eu por não saber rezar Te escolhi minha madrinha Ora pois por não saber Ora pois por mim Maria Tua prece tem mais luzes do que a minha Um irmão Um irmão me censurou Pelas coisas que eu preguei Disse que não tens poder Porque Jesus é que é o rei Eu sei disso e muito mais Ele é o sol Ele é o sol Tu és a lua És por ele iluminada Depois dele não há luz maior que a tua Só teu filho tem poder Tu também tens que pedir Mas se a mãe não conseguiu Mas se a mãe não conseguiu Então ninguém vai conseguir E é por isso que eu falei Que pra mim tu és rainha Ora pois por mim Maria Tua prece é bem mais santa do que a minha Ora pois por mim Maria Ora pois por mim Maria Tua prece é bem mais santa do que a minha Tua prece é bem mais santa do que a minha Vim descansar meu coração Em teus braços repousar Porque confio, deixo meu fardo em tuas mãos Eu vim deixar teu amor tocar As feridas e o lugar Onde sozinho eu não posso alcançar Teu jugo é suave Teu peso é leve Descanso minha alma em teu coração Teu jugo é suave Teu peso é leve É manso e humilde Teu coração Descanso em ti Vem descansar teu coração Em meus braços repousar Vem e confia Põe o teu fardo em minhas mãos Vem, deixa o meu amor tocar Vem, deixa o meu amor tocar As feridas e o lugar Vem, deixa o meu amor Onde sozinho Já não podes alcançar Meu jugo é suave 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 Toca, Senhor Toca, Senhor Com o teu amor Com o teu amor Tira todo o medo Angústia e aflição Toca nesta alma E cura o coração E cura o coração Toca, Senhor Toca, Senhor Com o teu amor Com o teu amor Cura da doença Que faz o irmão sofrer Toca, Senhor Tira toda mágoa que faz alguém chorar Tira todo ódio, ensina a perdoar Toca, Senhor, toca, Senhor Com Teu amor, com Teu amor Cura do pecado, te lava com perdão Faz das nossas pedras um novo coração Toca, Senhor, toca, Senhor Com Teu amor, com Teu amor Toca nossos lábios e o nosso interior Vamos Te louvar, Jesus, com muito amor Toca, Senhor, toca, Senhor Com Teu amor, com Teu amor Cura-me, Senhor Por misericórdia Toda mágoa e toda divisão Livra-me da ira Inveja e discórdia Então cantaremos Tua graça sem igual E juntos bendiremos o Teu nome Então cantaremos Tua graça sem igual E juntos bendiremos o Teu nome Cura, Senhor, tu que és amigo Toda chaga deste nosso irmão Apaga todo medo E todo egoísmo E todo egoísmo Renova a paz no coração Então cantaremos Tua graça sem igual E juntos bendiremos o Teu nome Então cantaremos Tua graça sem igual E juntos bendiremos o Teu nome Cura, ó Senhor, por Tua justiça Esta terra cheia de opressão Livra-nos da guerra Livra-nos da guerra Ódio e cobiça Faz-nos um reino de irmãos Então cantaremos Tua graça sem igual E juntos bendiremos o Teu nome Então cantaremos Tua graça sem igual E juntos bendiremos o Teu nome E juntos bendiremos o Teu nome Mostra-me, Senhor, Teu caminho de amor Mostra a estrada que conduz Para a vida, para a luz E as pegadas neste chão Vão mostrar a direção Vão mostrar a direção E a ponta para o sol Da libertação Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra Para que possamos caminhar Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra Para que possamos caminhar Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra Para que possamos caminhar E também Te amar Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra, Senhor, o Teu caminho Mostra Para que possamos caminhar Para que possamos caminhar Para que possamos caminhar Mostra, Senhor, o Teu caminho Em tantos caminhos eu andei Em tantos lugares eu te procurei Mas sempre existe um lugar onde eu posso te encontrar Por isso vim aqui neste lugar de paz Oásis de água viva só pra te adorar Maranatá, Maranatá, Maranatá Vem Senhor Jesus Maranatá, Maranatá, Maranatá Vem Senhor Jesus Em tantos caminhos ainda vou andar Mas eu já sei aonde te encontrar E se a saudade bate forte Eu te peço um pouco mais Vem aqui neste lugar Senhor Oásis é o teu coração, fonte de amor Maranatá, Maranatá, Maranatá Vem Senhor Jesus Maranatá, Maranatá Maranatá, Maranatá Vem Senhor Jesus Maranatá, Maranatá Maranatá, Maranatá Amém. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Quando Deus envia o Seu Espírito, nos conduz a fé e nos faz cantar o Seu louvor. Seu amor, em cada coração, nos garante a paz e nos faz cantar o Seu louvor. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. É tão bom estar neste lugar de alegria e paz, que nos faz cantar o Seu louvor. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem, vem louvar, encher esse lugar de glória, com a glória do Senhor. Não há glória do Senhor. Não há glória do Senhor. Não há glória do Senhor. Queremos Deus, povo escolhido Em Jesus Cristo, Salvador Que em seu amor, rei reunido Assim o justo e o pecador A todos nós, ó Virgem Firmes na fé, guardai Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso pai Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso pai Queremos Deus, a caridade É nossa lei de bons cristãos Pois nisto está toda a verdade Amai-vos sempre, como irmãos A todos nós, ó Virgem Firmes na fé, guardai Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso pai Queremos Deus, que é nosso pai Queremos Deus, que é nosso pai Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso rei Na lei, na escola, em nosso lar Justiça e paz, fraternidade Então no mundo há de reinar A todos nós, ó Virgem Firmes na fé guardai Queremos Deus que é nosso Rei Queremos Deus que é nosso Pai Queremos Deus que é nosso Rei Queremos Deus que é nosso Pai Queremos Deus que é nossa esperança Peregrinamos sem temor Pois nossa fé e segurança Nos vem da igreja do Senhor A todos nós, ó Virgem Firmes na fé guardai Queremos Deus que é nosso Rei Queremos Deus que é nosso Pai Queremos Deus que é nosso Pai Salve, salve, divino tesouro E do céu as riquezas encerra Salve, guia das almas na terra Coração divinal do Senhor Dá-nos fé, esperança e amor Coração de Jesus Redentor Coração de Jesus Redentor És morada das almas dos justos Pecadores que encontram bondoso És o asilo, és o alívio, és o gozo Coração divinal do Senhor Dá-nos fé, esperança e amor Coração de Jesus Redentor Coração de Jesus Redentor Qual o ser o que atenta e procura Limpa pura nas frescas correntes Vão buscar de fiéis penitentes Coração divinal do Senhor Dá-nos fé, esperança e amor Coração de Jesus Redentor 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 Coração de Jesus Redentor